Desce, desce a fonte do arzinho Sozinha foi! Um. 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 Desce. Desce. Calma o ar, calma o ar. Tringo. Quarta. Dois. Dois. Pessoal sem ar, a gente quer ser a pessoa com a banha do Enterprise. É aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.